Yoga Divino chegou no servidor global, será que o hype dele vai ser tão morno ou frio quanto foi lá no servidor chinês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenji Sangseya Awakening nesse vídeo. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o Yoga Divino, se você vai despertar ele, tá? Aí para despertar ele e achou ele meio flop, vamos mostrar algumas dicas do como ele pode ser útil aí na sua conta, beleza? Então eu vou dar, enquanto tem algumas replays aqui para apresentar para vocês, eu vou comentando sobre o Yoga Divino, que agora ele tem a vantagem de ser um DPS na sua build, né? Da mesma forma que eu trouxe a review dele semana passada, se eu não me engano, retrasada, do Yoga Divino, ele é um personagem que não está aparecendo tanto assim no PVP. Aqui o cara, acho que começou no alto e deu reset ali da Artemis, então misplay aí, né? De começar no reset, mas enfim, perdeu a oportunidade muito boa da Artemis. O que que acontece? Tá vendo, né? Ela está causando dano e eu estou usando o Cosmo de Debuff no meu Yoga Divino. E nessa build, uma build que você quiser jogar com bastante controle, cara, quanto mais controle na build, o efeito de controle melhor. E aqui eu coloquei o controle mais top, né? Esse da build de congelamento, que é o Ayakos. Então toda vez que ele levantar o Ayakos, ele vai causar um dano com o Yoga lá, olha o dano do Yoga, causou mais 11 mil ali. E quem fica com atordoamento também com o Ayakos, o Yoga vai causar um dano. Lembrando que a partir da rodada 2, todo mundo ganha um selo de gelo, e tendo esse um selo de gelo, você poderá congelar, mas vai ter um acerto de status muito baixo, né? 8%. Mas tem essa possibilidade, né? Ele consegue congelar mais com esses ataques fora da sua ação, igual ele eliminou ali a Marechal. Ele consegue eliminar mais fácil, se você usar a estratégia de bloquear a cura. Então você, tipo assim, bane Saori, bane Hypnos, vai ser muito bom pra você jogar aí com o... Ih, olha lá, congelou a babata aqui no cano, viu? Viu? Causou dano ali no cano também, o Orfeu, ele resistiu, felizmente. Novamente, ó, atordoou, causou dano aqui, só que tava com o escudinho. Então ele é da hora pra, além de causar o dano Wesker, que esse aqui ele já causava, ele tá causando dano Wesker também toda vez que alguém jogar. Tá certo? Ou seja, ele não mudou muita coisa, né? Ele só tá acrescentando esses danos a mais aí. E ele tá tendo esse shieldzinho aqui, que vocês podem ver que ele tá um shieldzinho, mas por ele ser bem papel, esse shield eu acho que não vai fazer tanta diferença assim na sua gameplay, tá certo? Então aqui vamos acelerar essa aqui, só pra terminar essa play aqui, pra vocês verem até o fim. Mas o Yoga com o Ayakos vai ficar bem, bem da hora. Porque além dele causar o dano Wesker, né, depois que o Ayakos faz levantar o voo, ele vai aplicar ainda o seu selo, né, de causar dano, que eu esqueci de colocar o nome agora. E vai reforçar ainda mais o dano nos inimigos. Então é Sukiô, né? Sukiô faz aquela mitagem básica, e aí a gente vai derrotar o inimigo aos poucos. Ela causando mais dano ainda. Outra coisa que a galera gosta muito de utilizar, é o desacelerador. Então a partir da rodada 2, ele já vai ficar fazendo alterações, né, no campo, na velocidade, porque ele vai ficar aplicando aí a desaceleração toda vez que o inimigo jogar. Então dá pra você utilizar também o nosso Yoga Divino. Eu não tenho aqui a replays, né, com ele que eu fiz aqui as plays com o Elfo de Sangue. Mas dá pra você usar o desacelerador também. Só que aí ele não vai ser eficaz igual o Eco que você usa na rodada 1. Sabe? Que, ah, tem o Albáfrica, tem o Odiseus com o desacelerador, principalmente com o Big de Tapinha. Ou o Chaka de Vigie, que também gosta de utilizar com o desacelerador. Não vai ser essa vibe, vai ser mais uma vibe a partir da rodada 2. Isso é interessante com o Shiryu Divino, né. A galera que aumenta o Speed tipo o Shura Divino e também a Iori Divino. Pra eles começarem a atacar rapidamente, mais rápido. Um outro combo aqui, ó, é o Lune. O Lune é muito, muito da hora. Se você tá aí, pôr o Lune, ele vai botar queimadura em todo mundo com aquele selo que ele tá aplicando. Isso aí eu acho um dos combos mais da hora do Yoga Divino Despertado é com o Lune. Ele bota muita queimadura mesmo. Aqui, infelizmente, o inimigo tá com a Juni, então não dá pra gente ter essa noção. Vou usar aqui o desacelerador, né, o Colapse com o Hypnos pra eu poder congelar com o Yoga Divino. Temos o combo do... Como é que fala? Do Hypnos também. Toda vez que alguém com o selo do pesadelo jogar, vai tomar o dano do Yoga Divino. E também temos o combo da simbiose com o Alone. Então são três personagens aí, bem da hora, pra você utilizar com o seu Yoga Divino. Deixa eu então andar aquela acelerada aqui. Então eles vão jogando e tão lá tomando queimadura. Tá vendo, ó, tomou queimadura. Eu já marquei aqui com a simbiose. Pronto. Já consigo congelar os dois. Aqui eu já comecei a aumentar o DPS e tal. Já foi no Alone ali, né. Pronto, ó, já congelei os dois. Então é um combo muito AP, o nosso Alone com o Yoga Divino, tá. Que aí você consegue fazer esse Skiff em dois alvos, que é bem da hora, né. Que o Skiff anula a rodada inteira e vai botando queimadura. E o Skiff, ele já aplica cinco queimaduras automaticamente. E o dano passivo que ele aplica, ele vai botando um, duas queimaduras. Depende de quantos de selo que o inimigo vai ter pra botar queimadura. Então, cara, você gosta aí do Lune e despertou seu Yoga, não deixe de jogar com o Lune. Lembrando que o Lune não precisa estar despertado, obviamente, né, vai ser melhor e tal. Porque o Lune pode usar o combo aí em alguém do seu time e depois ele bufa aí o Yoga, né. Porque o Yoga, acho que vai ser difícil ele ser bufado na rodada 1. E pra fechar, né, vamos antes apresentar o último time. Não se esqueça de colaborar com o seu like, a sua inscrição, compartilhar aí. Vamos conversar um pouquinho também com o Yoga Divino aí nos comentários. E chamar mais jogadores aí da sua legião, dos seus grupos que estão hypados aí com o Yoga. Pra apresentar também mais combos que talvez quando eu despertar o Yoga, eu possa trazer futuros vídeos de PVP. E pra fechar, temos o combo de gelo, né, build de gelo. Tava brincando aqui com a Yuzurir, que eu tô bem hypado em jogar com a minha, mas não vem cópia dela de jeito nenhum, né, nas invocações. E olha que eu estou fazendo 10 diários. Então o Yoga aqui, ele tá pra controlar um inimigo, causar dano extra em todo mundo, né, com seus terabytes. Eu esqueci como que fica em PT-BR. E toda vez que alguém for congelado por equipe de gelo, vai tomar dano. E outro detalhe, já viu aquela build de gelo que você só joga com suporte? Então, com o Yoga Divino, você vai ter essa oportunidade de talvez não precisar de um DPS. E só o Yoga causar aquele dano definitivo do inimigo com o dano extra que ele vai aplicando após a rodada. Mas pra isso, é necessário que você não enfrente um curandeiro, né, uma Saori, por exemplo. O Hypnose a longo prazo, né, você vai ter um momento que ele vai parar... Não, o Hypnose, só quando ele parar de aplicar o... Fugiu o plano dele, né, porque ele fica aplicando um selo automaticamente por rodada. Ele vai continuar curando, embora vai curando pouco também. Dá pra você utilizar o Albafka também, né, pra diminuir a cura e aplicar o sangramento nos inimigos. Então, fica aí uma estratégia adicional para a build de gelo. E a build de gelo vai ter um reforço muito grande com o Yoga Divino. Ele vai combar muito melhor. Infelizmente, com os ataques passivos dele, ou não, né, ele não congela, né, com os ataques do selinho dele que causa dano após a ação. Senão ele poderia ficar muito roubado, principalmente na equipe de gelo. Mas ele tá legal, ele tá legal na equipe de gelo. E eu acho que vai ser uma das equipes mais fortes pra você usar com o Yoga. E aqueles combinhos que eu trouxe na replay anterior, do Lune, do Hypnose, do Alune. São combos muito, muito da hora também. Você utilizar lá a simbiose pro Hypnose, a simbiose com o Yoga Divino. Ele ia aumentar a quantidade de alvos com o pesadelo e no skip de gelo do Yoga Divino. Então é isso, galera. Esse aí é um pouquinho das dicas que eu posso passar pra vocês do Yoga. Ele realmente não mudou muita coisa. Tá? Ele tá praticamente a mesma vibe, porém causando dano extra que você poderá utilizar oportunamente. pra causar um dano na equipe de gelo, pra melhorar o DPS da equipe de gelo. Com o Lune ficou muito forte e tirando isso é reforço pra equipe de controle, né? Então você quer montar um tanto de personagem de controle, dois, três controles na sua mesma build. E aí você vai diminuir seu DPS porque o controle talvez possa estar ocupando o espaço de algum suporte que causa dano ou de algum DPS. O Yoga vai minimizar esse problema de você não ter um DPS. Ah, e porque você decidiu escolher ter mais controle naquela build. Tá certo? Então, no geral, o Yoga... Se você não gosta dele hoje, eu acho que você não vai gostar dele despertado também. Se você já gosta do Yoga hoje, você vai gostar ainda mais do Yoga despertado. E no geral, ele oferece pouca coisa a mais. E com esse meta de cura, eu acho que ele tá muito flopado. Talvez com o meta do curandeiro Manigold, né? Que eu postei um vídeo ontem. Pra quem não viu o vídeo anterior, eu vou deixar nos cards o vídeo do Manigold também. Que é o próximo curandeiro que vai entrar. O Manigold, ele não cura tão chato igual é o Hypnos, igual é a Saori. E como ele cura somente uma vez por rodada, acaba que talvez ele... Igual o Odisseus, talvez, né? O Odisseus, embora ele fica curando na rodada 1 e 2, ele possa ser mais efetivo. Mas quanto a Saori e Hypnos, que são um personagem muito meta hoje, tá prejudicando demais aí o desempenho do Yoga e do Shun também. Então sim, temos 4 curandeiros e os 4 curandeiros regaçam o Yoga. Eu acho que esse é o maior problema dele, né? Mas é isso, galera. Esse aí foi a minha análise aí do Yoga. É um personagem que continua. Eu colocaria ele no mesmo lugar que ele está hoje. Eu vou tentar encontrar algumas gameplays dele no DG e tal, pra ver se alguém tem alguma build, algum combo interessante pra apresentar pra vocês. Ou encontrando alguma coisa interessante com ele, eu vou trazer aqui um vídeo de DG pra vocês. E também, se vocês têm alguma dica que eu não passei aqui, deixem aí nos comentários. Quem sabe essa dica eu testo quando eu despertar o meu Yoga e talvez vira vídeo aqui no canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho